Música Nós estamos às margens do Rio Paraná, o Rio você está vendo aqui, portanto, este é o Rio Paraná, né, aqui no município de Santa Fé do Sul, aproximadamente nas águas claras. E agora, eu quero mostrar para você, né, o início, daqui a pouquinho nós teremos o início do sétimo campeonato de pesca, você está vendo aqui todas as embarcações, os barcos, né, nós estamos mostrando para você aqui, ó, né, são vários barcos e a premiação também é muito boa, nós temos aí barcos também a ser sorteados, motores de polpa, né, marra, enfim, motores para essa grande pescaria. E aí a gente vai mostrar para você que vai acompanhando a gente também pelo CorreioSatapé.com.br, né, os pescadores, pessoal, já as duplas prontas para a largada que está marcada aí por volta das 10 horas da manhã, desta manhã de sábado. É o sétimo campeonato e muito bonita aqui as embarcações, pessoal, bastante caprichoso, né, para poder participar, evidentemente, de mais desse campeonato. Muita gente fora, os pescadores também, pessoal, que vem para cá para poder acompanhar de perto. O campeonato começa hoje, portanto, sábado, dia 10, e termina amanhã, domingo, dia 11. E, enfim, né, pessoal que vai poder participar desse campeonato vai poder também concorrer aí a todos os prêmios. A premiação, evidentemente, muito boa. Deixa eu aproveitar aqui já um pescador que está aqui do nosso lado. Bom dia, seu nome? Bom dia, Ademar. Ademar, qual que é a premiação para esse campeonato de pesca, o sétimo edição que começa hoje? Começa hoje. Qual que é a premiação? Um motor. Motor e o que mais só? Um motor, esse... Ah, tá, o pessoal, o motor elétrico também. Motor elétrico também. E, expectativa, o dia está bom para poder pescar hoje ou qual? Tá bom, gostoso. Boa sorte, então. Obrigado. Tá, e portanto, Ademar também faz parte, né, do campeonato de pesca. Muita gente, pessoal de Santa Fe do Sul, pessoal do Mato Grosso do Sul também, enfim. Muita gente de toda a nossa região acompanhando, já se movimentando para poder, daqui a pouquinho, fazer aí, né, dar início à pescaria. Tá aqui o Joãozinho, pessoal, também já pronto para mais, né, esse campeonato. O pessoal diz o seguinte, que as águas do Rio Paraná é conhecida também pelo, antigamente, pelo famoso Borquim e agora pelo Tupunaré. E as duplas vêm para cá para poder, evidentemente, participar deste campeonato que começa aí o sétimo edição. Então, repetindo para você aqui, nós temos várias duplas e todo este aparato aqui é para poder dar início aí ao campeonato. São vários barcos onde as duplas ficam aqui acopladas juntamente com o seu barco. Daqui a pouquinho, então, nós temos a abertura. O prefeito municipal, o senhor Antônio Carlos Favaleza, também já marca presença. E algumas autoridades também do município já marcando presença nesta manhã de sábado aqui nas Águas Claras, em Santa Fe do Sul. Olha aí, é muito barco, mas muita embarcação e cada vez mais, né, vem crescendo aí o número de participantes da pesca do Tupunaré. O que vale lembrar que todo o pescado é devolvido ao rio, né, o pessoal vem para cá, pega o peixe, traz, mede e depois eles acabam, hein, devolvendo a natureza, devolvendo ao rio. É chamada também pesca esportiva. Vale barco, vale motor também e vale também passar o final de semana para quem gosta de uma boa pescaria. A gente continua mostrando para você. Toda essa extensão aqui, ó, são barcos que estão prontos para dar início aí ao sétimo campeonato de pesca. Pessoal vindo para cá, pessoal também de Mato Grosso do Sul, tem gente também aí da cidade de Cacilândia, Três Ragoas e, né, pessoal de Aparecido Tamboado também, Iria Sol. Está sendo feita a largada, né, do campeonato de pesca, o sétimo campeonato de pesca do Tupunaré. Neste momento você está vendo aí, ó, todos os barcos já em posição super bonita e com uma linda vista, para que você possa acompanhar de perto. Olha aí, você está vendo aqui pelo Correio Santa Fe, pode ser feita a largada, os barcos já deixando aqui, né, a beira da água para poderem, evidentemente, saírem em busca do peixe do Tupunaré. Olha aí, ó, isso aí é a largada. Porque a água fica toda bonita. Tchau, é todo água. Tchau, é todo água.